Olá, tudo bem? Dados do 8º Boletim Proorte, divulgado nesta semana pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, mostram que os preços de hortaliças, como batata, cenoura, tomate e alface, caíram em diversos mercados atacadistas do país. No caso da batata, a redução começou em maio, depois de um período de alta no início do ano. Com a safra da seca ainda no mercado e a entrada da safra de inverno, a disponibilidade do produto permaneceu elevada. A cenoura e o tomate também já apontavam para preços mais baixos desde a última atualização do Boletim. Nesta edição, o preço médio da cenoura teve queda de 12,75%. Já a alface teve sua oferta diminuída, principalmente nos mercados da região centro-oeste, mas foi compensada pela pouca procura que normalmente reduz no período das férias escolares. Os detalhes do Boletim Proorte podem ser conferidos no portal sba1.com. Lá você também fica atualizado sobre outros assuntos que são destaques no agronegócio. Até mais!